Ai caraca, olha quem tá dentro desse buraco cavernoso! Exatamente o palhaço dançarino, o Pennywise! O que ele está fazendo dançando ali? Vai flutuar também! Vou atapar com esse zumbi Hulk! Flutua bebê! Vem aqui, você vai flutuar também! Galera, vocês viram isso? Parece que o Pennywise acabou de matar um Hulk zumbi super gigante aqui no mundo do GTA V! Eu tô muito curioso pra saber o que esse palhaço super malvado vai fazer hoje aqui e a gente vai acompanhar essa história até o final, espionando ele, seguindo ele e por fim, a nossa missão vai ser de prender ele na delegacia de polícia da cidade de Los Santos! Se você quer ver isso daí até o final, vai se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa o seu joinha aí embaixo! Então, bora ver o que esse palhaço vai fazer agora que ele matou aquele zumbizão! Ai, ai, beleza! Deixa eu investigar ele aqui de dentro, ele não vai me ver! Beleza, eu tô bem quietinho! Pronto, pronto! Tá flutuando! Caramba, o que será que... Ai, não pode me ver! Agora vai cair! Pronto, agora vou dar um rolê! Ai, peraí! Parece que estão me espionando! Sinto cheiro de medo! Sinto cheiro de medo! Eu vou embora daqui! Não, senhora! Foi por pouco! Quase que ele me pega no flagra! Calma, cadê esse palhaço maldito? Aqui, o portão tá aqui, ele deve ter saído... Aqui, cadê ele? Sai do carro! Ai, quer dizer, quer saber! Vai flutuar, garota! Nossa! Flutua! Ele roubou o carro da tia! Tá, vou roubar esse carro aqui também, eu vou seguir ele numa perseguição! Ai, caramba! Vai flutuar, toma! Toma! Ai! Toma, rato, viventa! Parece que a magia dele tá me deixando com asma! Ai, droga! Eu tô brincando! Ai, caramba! Opa! Estou sentindo cheio de medo! Vou dançar pra ver se eu consigo encontrar algum medo! Ai, caramba! Ai, caramba! Corre, corre, corre! O que foi esse que fez... Droga, droga, eu errei! Nossa, usou o Super Nitro e errei! Tá, eu tenho que espionar ele! Calma, calma, eu vou pra lá! Vão para o meu esgoto! Hã? Ele vai pro esgoto, ele vai pro esgoto! Vamos ir junto com ele! Nossa, esse carro é muito ruim! Ele não tem nenhuma estabilidade! Aqui! Entra, entra, entra! Já sei! Tá, vai, vai, vai! Cadê o carro? Nossa, eu já me perdi do Pennywise! Mas ele disse que ia pro esgoto! Calma! Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo! Aqui! Aqui, cadê ele? Ali! Ah, droga! Ai, ele tá ali na frente, ele tá ali na frente, ó! É ele? Não, eu errei! Tá, mas ele disse que ele ia pro esgoto! Então, é melhor eu seguir aqui a direção e ver se eu encontro ele lá no esgoto, galera! Então, bora! Ai, beleza! Parece que ele tá ali na frente, eu tô vendo ele! Legal, legal! Vambora! Uou! Ele voou! Erra! Aqui é tipo skate! Nossa! Oxi! Tá, mas vamos por aqui, bem disfarçadamente! Ali! Parece que o esgoto é ali, será que ele... Ah, ha, ha, deixa meu carro aqui! Essa lata velha! Ai, ai, tomara que ninguém investigue meu carro! Já sei, galera! Tive uma ideia! Nós podemos investigar o carro do Pennywise pra ver o que tem ali! Vamos indo lá, como ele tá parado ali... Ah, que isso? Que isso, que isso? Calma, 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 calma! Eu sei que ele caiu, mas ele tá andando agachadinho... Olha, ele tá andando agachadinho pra lá! Pra onde será que ele tá indo? Já sei, eu vou botar uma bomba no carro dele... E quando ele entrar no carro, ele vai se ferrar! Vamos esperar ver o que ele vai fazer! Ai, caramba, caramba! Ele não pode me ver! Ai, quer que é um desgoto gostoso! Ele tá bebendo algo do esgoto! Isso pode causar várias doenças e não pode ser feito! Ah, acho que eu vou botar pro meu carro! Tô sentindo que tá acontecendo algo estranho! Será que ele vai entrar dentro do esgoto, pessoal? Ah, não! Meu carro tá tudo certo! Eu vou pro esgoto matar alguém! Será que vai ter alguém ali dentro e ele vai acabar botando a pessoa pra flutuar com sua dança maligna de palhaço dançarino? Tinga, latinga, tiringa, titinga! Ai, ai, peraí! Eu fiquei sabendo que essa espécie de palhaços dançarinos gostam muito de funk, pessoal! E ele vai ficar dançando um funk e botar as pessoas pra flutuarem, porque as pessoas ficam com muito medo de palhaço! Você tem medo de palhaço? Eu não tenho, mas esse palhaço bizarro eu tenho medo! Ah, tá! Tem uns velhos aqui! Nossa, não! Hora do funk! Ele vai dançar! Aparece! Vamos espionar ele, pessoal! Ai, caramba! Como é um bizarro ser o Flash! Tá! Anúncio! Ai, meu Deus, peraí! Ih, tá vendo anúncio no YouTube, pessoal! Ué! Será que ele vai botar um funk pra eles dançarem? Preto! Botou um Sidoka! Hum! Ah, vamos lá! Não tô conseguindo entrar, porque eu tô separado! Eu tô com ali! Galera, ele botou um Doquinha pra tocar ali, enquanto ele tá dançando, pessoal, mentalmente! Ele não tá dançando ali, não sei porquê! Nossa! Ih, tá dançando, tá dançando! Não, não! O meu é que é Shamba, Shamba! Se toca é muito da hora! Se toca é catapimba! Ai, ai! Meu Deus, que espionagem louca! Agora eu vou flutuar! Agora eu vou flutuar! Agora eu vou flutuar! Agora eu vou flutuar! Agora vai desaparecer! 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 Para com esse palhaço! Que isso? Tá me espionando! Ah, do Flash! Ai, toma! Para com esse palhaço! Agora vem no fight! Vem no fight! Vou botar! Vou botar você pra flutuar! Viu? Olha a faquinha! Ah! Toma! Ha! Faquinha não, otário. Toma. Olha o preto, então. Isso. Você não consegue falhar. Se eu vou te derrotar, você não vai machucar mais pessoas na cidade. Eu sou o Flash, um super-herói mais rápido do universo. Meu apelido, Dois Segundos. Minha namorada falou que eu sou um super-herói rápido. Aê, rápido. Eu vou pegar o taco. Eu vou pegar o taco de você. Toma aqui, toma. Ai, não, beisebol, não. Beisebol é a sua fraqueza, Pennywise. Mais um e você cai no chão. Porque a sua fraqueza é beisebol. Bota aqui. Braga. Toma. Prontinho, matei ele. Oxi, deixa eu ver agora. Não deita. Oxi, ele não quer cair. Calma aí, tem um cara me atirando. Bandido. Caramba. O Pennywise está desestimando ao beisebol. Pronto, derrotei ele. Galera, parece que nós derrotamos o Pennywise. Agora é só a gente levar ele para a delegacia. Vai, parece uma maldita no carro. Ai, meu Deus do céu. Você acha que manda em mim? É, só estou fazendo por obrigação. Não, não. Motorista não. Eu que sou motorista. Não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Sai daí. Se quiser. Ai, quer ver então? O que é bom para nós? O que vai fazer? O que vai fazer? Sai daí, Pennywise, seu idiota. Acabando com a gente. Não pode segurar esse outro. Segue a RP, maluco. Não deu certo. Vai, vai, vai. Irra. Vai, vai. Vamos para a delegacia agora, seu vagabundo. Não sabe quem tem que dirigir. Meu Deus do céu, que barbeiro. Vou te levar para a delegacia e você vai ver agora que você vai ser preso durante 30 anos. Os policiais são meus amigos. Eles vão me soltar. Não vão nada. Isso aqui não é o Brasil. Droga. E o Cristo quer dizer o que então? O Cristo é uma van que abriu aqui em Los Angeles, idiota. Ai, é, daí é diferente? É, quando a van abre nos Estados Unidos, ele tem o símbolo do Brasil. No Brasil, tem o símbolo de Nova York lá. E quando que abre naquela cidade? Qual cidade? Na da tua mãe. Ah, Pennywise agora você vai ser preso. Seu maldito, fica caindo toda hora na internet que nem presta, Pennywise maldito. Ai, ai, vou te botar aqui dentro da delegacia agora. Tu vai vir também. Vai, tá preso, vagabundo. Vai, Pennywise. Vai fugir não. Vai fugir não, doidão. Vai fugir não. Vai entrar lá para dentro. Prontinho, Pennywise. E agora você está atrás das grades. Ai, meu Deus. Eu não quero ser preso, policiais daqui mudaram. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aventura. Nós conseguimos espionar o Pennywise. Pegamos ele em vários crimes, crimes em flagrante. E agora prendemos ele na delegacia da cidade. Até a próxima aventura. Valeu, falou e fui.